Boa noite, rapaziada. Hoje nós estamos aqui para fazer um experimento que envolve temperatura, mas nós não vamos usar essa porcariazinha aqui não. Nós vamos usar isso aqui. Vocês sabem o que é isso aqui? Isso aqui é uma câmera térmica que a gente usa para fazer testes em circuitos elétricos, qualquer coisa, motores elétricos ou motores a combustão, qualquer coisa que a gente queira traçar um perfil visual de temperatura para esse dispositivo, peça, qualquer coisa que a gente estiver interessado em estudar em termos de comportamento térmico. Então é o seguinte, tá? Só avisando já aí os terraplanistas, né? Eu não estou falando para eles comprarem isso aqui não, tá? A última vez que eu olhei aí, pelo menos o modelo mais atual, estava girando em torno de 5 mil euros. Então vamos fazer o seguinte. Como é que funciona isso aqui? Depois que a gente liga, né? Ele faz uma série de calibrações, ele tem vários sensores aqui na frente, tá? Inclusive ele tem um laser também que te permite apontar para o ponto que você quer medir, né? E é bem interessante porque, ó, está lá o pontinho laser se movendo lá, né? Então se eu colocar minha mão aqui, por exemplo, olha que interessante, ó. Ele pega, tá? O perfil térmico da minha mão aqui, os pontos mais quentes, ele coloca ali em escala de cores, né? Que você está vendo mais vermelho, tá? Mais quente, né? Você está vendo ali em azul, tá? Mais frio. Então nós vamos fazer o seguinte, para não atrapalhar a medição, nós vamos pegar uma superfície não reflexiva, pode ser aqui em cima da minha mesa aqui, ó. Gente, aqui nesse prato, nós temos um pedação de queijo aqui que estava no congelador, tá? Só para fazer uma medida simples de temperatura, isso aqui está em torno de menos 13 graus, tá? A temperatura dele ali. Uma câmera térmica apontando ali para o nosso queijo, vocês estão vendo que ele está bem azulzão mesmo, comparado, tá? Aos outros pontos da imagem, que estão ali, né? Mais vermelhos, né? Olha só que interessante. Inclusive ali, se a gente der um zoom aqui, ó, a mínima que ele está marcando ali, menos 17.2 graus. Então está dando uma diferençazinha no que o ThermoVision está mostrando e o que o meu termômetro infravermelho estava mostrando. Mas isso aqui ele pega instantâneo, não tem essa do termômetro ter que esperar, né? Porque cada pixel da tela é independente, né? Ele pega aquilo ali, processa, né? E te dá um perfil de temperatura em função ali de cada ponto da imagem que ele está pegando por infravermelho. Beleza? Então, entendido o funcionamento do bagulho, eu vou acender o isqueiro. Vocês vão ver a imagem dupla. o que está acontecendo na câmera térmica. Eu vou até tentar manter o foco aqui, né? E vejam só o que vai acontecer com a chama. Ela nunca vai descer. Só vai subir. Vou tentar também tirar uma foto com a câmera térmica para vocês verem como é que fica o gradiente de temperatura ali na vizinhança do nosso isqueiro. Beleza? Então eu vou cancelar aqui, que eu não quero essa foto. O laser está lá apontando para o isqueiro, ó. Ok? Veja bem. Está lá, ó. É muito complicado enquadrar as duas coisas na mesma imagem. E um, dois, três e ligamos. Está vendo? Eu vou tirar uma foto aqui e vou mostrar para vocês nesse exato momento aqui como fica o perfil de temperatura distribuído ali. Maravilha. Está aqui a foto que saiu, ó. Interessante. Máxima de 76 graus. Embaixo, muito gelado. Mínima de menos 15. E a chama não desce de jeito nenhum. Os gases em volta da chama também sobem. Né? Os gases aquecidos, né? Bom, gente. Eu fiz isso simplesmente para mostrar que não tem essa palhaçada aí que estão falando de olha quanto tempo que o ar aqui demora para esfriar. Ah, não. O termômetro de álcool um cientista fã de álcool usou no no experimento dele tem inércia. Não é uma medida instantânea. Não é igual um equipamento eletrônico como esse que pega instantaneamente a temperatura que tiver ali. Esse aqui é um termômetro infravermelho ele não tem a mesma precisão. Esse aqui é um negócio que custa aí sei lá 30 euros, né? Enquanto que um negócio desse aqui custa 8 mil euros. Um novo. Tá? Esse mais velho aqui não. Torno aí de 5 mil euros. Né? Então eu posso confiar nisso aqui? Posso. É meu instrumento de trabalho. Eu uso isso aqui quase todo dia para fazer as nossas análises térmicas de performance dos nossos equipamentos no lugar onde eu trabalho. Então sim, posso confiar cegamente nisso aqui. Era isso que eu tinha para mostrar no momento. Os terraplanistas que se cuidem porque a gente está atento aos experimentos fantasiosos dele para provar coisas que não tem como ser provadas. E fica a resposta fica a resposta? Não. Fica a pergunta para os nossos cientistas planos que estão com essa ideia tosca de energia que escala. Por que a chama não desceu para o queixo? Não existe gravidade? É isso? Não existe empuxo? Então explica com a teoria de vocês então por que a chama não desce. Fechou? Um grande abraço a todos. Falou.